Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, 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 Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam Vossa glória Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam Vossa glória Hosana, 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 Hosana nas alturas Hosana, 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 Hosana nas alturas O Value do Universo Bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Legenda Adriana Zanotto